Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot, continuando aqui as tiragens para a Copa do Brasil, as oitavas de final, fazendo aqui a tiragem pessoal para ver as energias, os caminhos de cada time, algumas equipes, né? Na medida do possível. Se você quer ver aqui algum time, deixe nos comentários para fazer aqui uma tiragem no geral para ver os caminhos na Copa do Brasil, tá bom? Então, o time de hoje será o Vasco da Gama. A gente vai ver aqui uma tiragem completa, as energias para o Vasco da Gama na Copa do Brasil. Vamos ver se tem situações favoráveis aqui, energeticamente, no Baralho Cigano e no Tarot. Lembrando que eu também vou fazer, jogo a jogo. Aqui é uma tiragem completa para a gente ver aqui as energias, os caminhos para o Vasco da Gama. Vamos lá então, o Vasco da Gama, Copa do Brasil, dois mil e vinte e quatro, oitava de final. As energias para o Vasco da Gama, os caminhos para o Vasco da Gama na Copa do Brasil. Vamos ver aqui as energias para o Vasco da Gama na Copa do Brasil, oitava de final. Vamos ver aqui uma tiragem completa. Vamos lá, deixe nos comentários pessoal para qual time vocês querem ver a tiragem, tá? Vamos lá, Vasco da Gama, Copa do Brasil, os caminhos para o Vasco da Gama, Copa do Brasil, tiragem completa aqui. Vamos lá, Vasco da Gama, Copa do Brasil, oitava de final. Olha só, a carta do caixão, a carta dos livros, a carta da correspondência, a carta da raposa, desculpa, a carta do chicote, a carta da cegonha, a carta do homem, a carta do jardim, a carta do cão. Olha só, a carta da casa, a carta da criança, a carta do cavaleiro, a carta da cobra, olha só, a carta da cruz, a carta dos peixes, a carta do coração, a carta dos pássaros e a carta da âncora. Pessoal, o Vasco da Gama começa, de uma forma, trazendo renovação, talvez seja uma situação um pouco mais burocrática no início para o Vasco. Olha só, a carta da comunicação ao lado da carta do livro. Tem que ver aquela questão, né, de que talvez tenha uma situação um pouco difícil na questão da comunicação entre jogadores, lá no início. Olha a carta do livro trazendo uma questão burocrática, talvez sendo surpreendido aí, trazendo novidades, que talvez não sejam interessantes para o Vasco da Gama. Movimentação, acelerando, buscando oportunidades. O Vasco da Gama tem que trazer aí oportunidade, renovação, né, então ir com muito mais força. Olha a carta do homem, trazendo mais movimentação, ação, para que possa colher aí essas questões favoráveis. Acreditar mais também, jogando em casa, talvez seja aí a parte mais importante nessas oitavas de final, né. Então a carta da criança traz renovação, o cavaleiro já traz rapidamente algumas respostas. A partir da carta da cobra tem muita questão de altos e baixos, sacrifícios, dificuldades, superadas. Mas lá no final, pessoal, a carta da âncora que traz uma estagnação, né. Então, eu vou ver no tarot aqui, mas traz uma carta final que mostra uma estagnação. Talvez até tendo dificuldade no início, mas melhorando, né, nessas oitavas. Mas lá no final, que talvez possa ser o segundo jogo, traz uma certa estagnação, né. E essa estagnação não é uma questão favorável, né. Então traz aí dificuldades para o Vasco da Gama. Vários momentos aqui tem bloqueios também, né. A carta dos peixes, uma carta favorável, uma carta que traz prosperidade. Só que ela vem com muito sacrifício, com muita dificuldade. Talvez aí, alguns jogos tenham, né, maior dificuldade. Então, o fator jogando em casa aqui, as oitavas final são dois jogos, né. Jogando em casa pode ter uma situação favorável. Talvez a situação difícil pode ser fora de casa, né. Então, por isso que traz a questão de estagnação lá na última linha. Vejo muito difícil a questão da comunicação aqui, tá. O entrosamento também entre os jogadores. Então, não é uma tiragem tão positiva assim para o Vasco da Gama. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Vasco da Gama. Vamos confirmar aqui. Três cartas no tarô para o Vasco da Gama. Vamos confirmar aqui as energias aqui. Nas oitavas de final, Copa do Brasil para o Vasco da Gama. Lembrando que eu irei fazer jogo a jogo também, tá bom, pessoal? Os jogos estão marcados aí, né. Estão programados para o final de julho, início de agosto. Primeira semana de agosto aí, os jogos das oitavas de final. Vamos lá, o Vasco da Gama. Caminhos na Copa do Brasil 2024, o Vasco da Gama. As energias para o Vasco da Gama. Vamos lá. No tarô aqui. Olha a carta do sol, pessoal. A carta do carro e a carta da justi... Da força, desculpa. Olha só, pessoal. Pode ter uma recuperação aí, tá. Termina com a carta da âncora, que pode ser uma estagnação. Mas olha só no tarô. No tarô são só cartas positivas. A carta do carro, movimentação. A carta do sol trazendo aí, sim, respostas favoráveis e conquistas. A carta da força traz a questão de ir com muita força, talvez superando, né. Pode haver uma superação aí. Olha só, né. Eu finalizei aqui no tarô, né. Finalizou com a carta da âncora, que traz uma estagnação, alguma coisa que pode ficar parada, né. Muitas vezes também pode trazer uma fixação, alguma resposta. Mas, no contexto geral, eu não vejo uma tiragem tão positiva para o Vasco da Gama. Então, pode ser uma classificação, uma situação que venha a partir de um momento final ou de uma situação... Pode ser até numa questão de pênaltis, alguma situação assim, né. Então, tem, sim, essa possibilidade aí de que o Vasco da Gama tenha caminhos abertos aí para as oitavas de final, né. Passando para a próxima fase. A carta da âncora aqui deixou aquela questão de estagnação. Então, vejo muita superação aqui, hein. E repetindo, pessoal, pode ser a classificação do Vasco da Gama numa situação de pênalti, alguma situação assim, que possa ser decidido lá no final. Então, prestando muita atenção, esse jogo em casa, né, que o jogo, jogando em casa, pode trazer uma questão muito favorável, né. Para o Vasco da Gama, mediante algumas situações que não são favoráveis aqui, repito, né. Começa já com uma certa inovação, um novo ciclo aqui. A carta do Caxiã é uma carta difícil, que é ao lado da carta dos livros, que traz uma questão burocrática, né. E, principalmente, finalizando com a carta da âncora, que mesmo pode ser uma questão fixa, né, de algum resultado. Esse resultado pode não ser tão positivo. Mas, no Tarot, me traz uma questão muito favorável, né. 100% favorável aqui no Tarot, que traz movimentação, agilidade e respostas positivas. E aí, o Vasco da Gama consegue, aí, talvez, reverter uma situação que não estava boa para o time. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho